Música Meu nome é João Monteiro e trabalho aqui no administrativo da Techset. No final do ano passado a gente recebeu o convite da UTR americana através do Manuel Felipe, que é um filho do Marco, o fundador. Ele conectou a gente com o Alec, que é o manager da UTR Internacional, para trazer pela primeira vez na América do Sul o UTR Pro Tênis Tour. O UTR Pro Tênis Tour é um torneio profissional, chancelado pela própria UTR, que gera 20 mil dólares de premiação para cada torneio. E é um torneio que você tem ao redor do mundo inteiro, acho que tem Dubai, tem Melbourne, tem na Espanha, tem na Croácia. Então ele acontece ao mundo inteiro simultaneamente, diversas etapas. E é um jeito da UTR cada vez mais crescer e tentar chegar a um nível talvez de um ITF ou de um ATP. O UTR é um site de ranqueamento de pontos do jogador. No começo ele foi muito utilizado para você poder achar um parceiro que era do seu nível, que morava perto de você e conseguisse jogar tênis, que eu acho que isso é o mais difícil do tênis, você achar alguém do mesmo nível para poder jogar. E atualmente ele se desenvolveu para várias áreas e eu acho que o mais importante hoje em dia é ele sediar torneios e principalmente para os garotos que querem entrar em universidades gerarem rankings para conseguir bolsas universitárias. Então o UTR atualmente é muito utilizado para você ter um currículo no tênis, para demonstrar para qualquer pessoa de qualquer mundo qual o seu nível de tênis e é checar o seu nível UTR. Então o legal é que um garoto de 8, 9 anos consegue ter uma pontuação e ver o quão distante ele está, por exemplo, de um profissional, de um Djokovic, de um Nadal que tem o UTR talvez 16, 15 e o garoto ali vai ter uns 2, 13. Então é um parâmetro mundial de nível de tênis de todos os profissionais e todos os amadores que estão participando. Esse convite surgiu com o Alec, a gente teve uma reunião e ele achou a TechSite a plataforma perfeita de esporte para receber esse torneio profissional aqui. A gente começou essa parte de negociação e organização. A gente já sediou vários torneios profissionais aqui na academia e também fez alguns torneios, mas eu acho que esse é o maior torneio que a TechSite vai sediar na história da TechSite, junto talvez com o Banana Bowl, que é um torneio junior. Mas o torneio profissional com certeza é o maior e de maior premiação. Para isso envolve bastante trabalho, para a gente correr atrás de arbitragem, correr atrás de organização em si. A gente precisa ter também fisioterapeuta, correr atrás de hidratação para os atletas. Então um torneio desse nível envolve todo um tipo de organização muito maior, diversas reuniões para a gente falar sobre organização, arbitragem. Vão vir pessoas lá de fora para poder organizar o torneio. O Alec, que é o manager, está vindo. Vai vir também uma equipe de mídia do próprio TR. Então é uma honra para a TechSite a gente estar sediando um torneio dessa magnitude e ainda mais sendo a pioneira da América do Sul.